Aqui nós estamos vendo um bracinho, repara, o cotovelo aqui, o punho. E vamos contar os dedinhos aqui, então. Polegar, depois indicador, anular, médio, mínimo e... Ué, o que é isso? Seis dedos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Você ainda tem seis dedos. Isso já aconteceu na sua família? Já aconteceu, professor. Ah, não, mas você só tem cinco dedos na mão? Eu tenho, meu esposo. O esposo dela tem seis dedos. Misericórdia. Repare aqui, pessoal. Seis dedinhos ali na mão. Seis dedos na mão.